Não me esconda, eu tô aí do barraco ao apartamento Ruas de terra, avenida, vielas e becos Eu sou o pesadelo que mesmo preso tira seu sono Ponto final na vida do verme que tenta subir o morro Sou a bala que mata, que mata alguém sem aval Numa atitude isolada, levada pelo pessoal Sou a sentença de morte do pedófilo maldito Do estuprador safado, do provado talarico A voz no direitinho com o resumo da caminhada É bala na cara, rapaz, isso é modificado Sou o retrato falado, o entrevistado, o algemado No homicídio do político, metralhado no carro No filme onde o mocinho morre na cena Tentando salvar a princesa, batido de ponto 40 Não queira ser o Superman quando eu tiver com a 9 Na cabeça da Los Nene pra tomada, solta a Maroc E cada um na sua função Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime Sou vapor na atividade, fechadão com a lojinha Sou campana com radinho que avisa a entrada da polícia Eu sou gerente, que sabe conduzir a caminhada Disciplina que dá ar e sintonia da quebrada O mano que observa a movimentação do banco Que transforma em sucata Velhos caixas eletrônicos Quem grava sua senha com a câmera instalada Também tira o saldo da sua conta bancária Aquele encapuzado que compite sem diário Quem mobia articulado Resposta pro Estado O garupa da XT que ouveja a base comunitária Puxa o pino da bolinha Capota a força tática Um dos 20 de R15 que invade delegacia Polícia não acredita O resgate da quadrilha Do pré-pago eu negocio com o engenheiro A quantia em dinheiro Sem sangue no cativeiro Cada um na sua função Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime Cada um na sua função Cada mente uma intenção Quem é? É o crime 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 É o crime